E aí Esse aqui é um debulhador de milho antigo. Olha aqui a caixa, ela está até sem fundo, é uma nivela bem antiga. Se você gostou, deixa o gostei aí. Se inscreva no canal também, para estar ajudando a fortalecer e deixando o like. Tem a playlist só de vídeo antigo. Tchau. 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 Tchau.